E aí, mestre, belezinha? Beleza, belezinha. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo, nem peso. Beleza. Ah, aquela bolsa... Não, eu já falei com o meu amigo aquela bolsa de estudo, eu já tô arrumando. Pode ficar tranquilo aqui. Show, show. Aqui. Mas agora a gente resolveu diversificar. Opa, diversificar? Diversificar, diversificar é bom. É bom dizer... É, então, a galera tá agitando uma paradinha nova aí. Não, mas aí não. Agitando uma paradinha, você me complica. Calma, calma, fica tranquilo. Não é roubada. Dá pra gente mostrar aí pra você e pra sua namorada? Ah, não, não, a gente não. Não, então tá de bobeira. Fala pra ela. Tá dando mole, hein, tio? Professor Rodrigo, é mó irado. Ó, aguenta aí que eu vou chamar a rapaziada e já volto pra mostrar pra vocês. Rapidinho, rapidinho. Olha isso, Peralta. Um pedaço de papel, o que que tem? Mas não é pedaço de papel o quê, menino? Isso aqui vale ouro. Isso aqui é ouro puro. É ouro puro, então o quê? Todos os catadores de lixo é que tá milionários, né? Porque esse papel é ouro, ué? Peralta, sabe quem que ditou todas essas palavrinhas pra mim? Ah, não sabe, né? Pois eu vou te falar. Ele, Michael Jackson. Esse aqui, ó. Au! Ah, o Michael Jackson ditou, compôs uma música aí com vocês, tá me falando? Isso. Você tá comendo aquela comida estragada que eu deixei na geladeira? Aquilo lá passou da validade. Peralta, pode ler. Lê que aí você vai entender, lê. Ah, cobertor, náufrago. O que que você escreveu aqui? Mundo? Mundo. Ah, um monte de palavra sem nexo. Náufrago. Ah. Cobertor. Um monte de palavra sem nexo. Só você, pera, que não entende a linguagem dos espíritos. Oxe, menino fubazento. Você vai, baby, eu vou pegar todas essas palavrinhas aqui, ó. Vou transformar isso aqui tudo numa música incrível. Beijo. Opa. Ai, meu Deus. Será que eu exagerei na brincadeira? Peraí, peraí, agora deixa eu entender. Além de grafiteiros, vocês estão atacando de cupido. É isso, a graça de vocês. Ih, de cupido que nada. A gente tá atacando aí de música. Ó, que interessante. Obrigado, né? Ó, se liga. Aí, galera. Rap do professor Rodrigo. Como assim? Peraí, cara. Que coroa mais gente fina que a gente já de barro. Ah, coroa, no caso, sou eu. Não, isso é um elogio. Coroa sou eu e é um elogio. Vamos, galera. Vamos lá, galera. Cinco, seis e sete e oito. O Rodrigo é muito amigo. Gente fina e gente boa. Se amarem todo mundo. Tanto faz qualquer pessoa. Tirou a galera da cana. Ensinou a ser bacana. Quem não gosta desse cara? Tá por fora da parada. E o malandro barbudinho. É tremenda joia. Gente, maravilha. Vocês são ótimos. Eu fiquei até, ó. Ah, ele é bom. Bom, gostou? Eu achei bom. E eles têm toda a razão, Rodrigo. Você é um cara incrível mesmo. Aqui, ó. Bora, ó. Uma coisa. Bom também é esse negócio desse material reciclável. Vocês batucando. Isso é bom. Por que a gente não junta e faz um grupo sério disso aí? E aí, tá bom. Nossa, você tem toda a razão. Vai ficar ótimo, gente. Aí, ó. E a professora Paula aqui pode ajudar a gente a organizar as coisas. Eu ouvi dizer que é uma excelente organizadora e queria trabalhar com o trabalho social, com música, com garotada. Olha aí. Uma grande ideia. E aí, gente? Vamos ou não vamos? Amiga, pode ficar tranquila. Conversei um monte com o Alex e tá tudo sob controle. Ai, jura? Uhum. E ele não vai nos pegar no pé do Fernandinho, então? Não. Pode pedir pro seu namoradinho suspender o calmante. O Alex não vai nos incomodar. Eu garanto. Ai, que bom. Que bom. Obrigada, amiga. Isso é muito bom de papo, né? Tô, né? Mas você sabe que não foi nem um sacrifício? O Alex é um cara bem interessante. Legal. Ô, Veridiana, como assim? Como assim? Você tá aí falando de um jeito todo? Hum, o que foi? Vocês não são mais namorados mesmo? E, além do mais, você disse que não gosta dessa versão famosa do Alex. Ou não é bem assim? É, realmente dessa versão aí, toda mascarada do Alex, eu não gosto mesmo, não. Mas é que eu tinha uma esperança dele voltar a ser como ele era antes. Ah, e o Fernandinho sabe dessa sua esperança? Oi, 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 o que vocês estão falando? De quem, né, Fernandinho? A gente tava aqui conversando sobre o Alex. Ah, o Alex. O Alex. Alex, 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 Alex. Sobre o que é esse papo aí? Ah, então, né? A gente tava aqui justamente falando, Fernandinho, que o Alex anda insuportável ultimamente. E eu tava justamente falando o contrário. Eu adoro homens com atitude. Bom, hoje tu não se discute, né, Veridiana? Enfim, mas essa esperança aí que vocês estão falando é a esperança de quê? A esperança de eu namorar com o Alex. É claro, se a Normadinho autorizar. O quê? Se eu autorizar? Ué, Normadinho, você tem alguma coisa contra esse namoro?